Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Rai Auto, onde eu testo, avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje eu vim aqui na Bari Jeep, unidade aqui de Caruaru. Vou fazer para vocês um breve vídeo desse Jeep Renegade 2023 na versão de entrada Sport. A versão mais em conta aí desse SUV de sucesso da Jeep aqui no Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar ele em detalhes para vocês. Bem pessoal, começar mostrando um pouco do visual. Essa aqui é a versão Sport na cor prata Ballet, uma cor bem legal. O Renegade Sport 2023 tem essa frente aqui bem robusta. A grade é com detalhes em Black Piano, diferente das outras versões que é cromada. Apesar de ser a versão de entrada já conta com faróis aqui em Full LED. Para-choque aqui em preto fosco, com bom ângulo de ataque. Essa versão não conta aqui com farol de neblina. Continuando aqui um pouco pela lateral. A versão Sport vem com rodas aro 17, pneus 215-60. Com esse design aqui e pintadas de prata. Uma roda aí bem bonita. Nome Renegade na porta, gravado aqui e cromado. Os retrovisores e maçanetas são em preto fosco. E tem pisca integrado aqui. Já conta com rack de teto. O Renegade já conta com freio traseiro a disco. E suspensão independente da traseira. Garante aí mais conforto. E aqui um pouco da traseira. Lanternas em LED. Versão Sport. Aqui abaixo fica a ré. E um refletor. E como essa é a versão de entrada. Não vai contar aí com sensor de estacionamento. Vai ter só a câmera de ré traseira. Aqui é o porta-malas. São 320 litros. Iluminação no porta-malas. Porta-objetos com redinha aqui. O tampão aqui é rígido. E tem ajuste de altura. O estepe é temporário. E esses são os tapetes. O porta-malas tem aí bom espaço interno. Puxado aqui. A versão Sport. Os bancos são em tecido. Banco já é bipartido. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema Isofix. Sistema Isofix. Tem bom espaço interno. Vidro elétrico traseiro. Maçaneta aqui prata. Acabamento em tecido. O espaço interno do Renegade é razoável. Eu tenho 1,82m. Banco regulado para a minha altura. E eu encosto aqui na frente. Tem revisteiro. Tomada USB aqui para carga. Túnel central bem baixo. Aqui não conta com revisteiro. Tem alça de teto. E iluminação aqui de teto. Geralzinha lá da frente. Vamos lá na frente agora. Detalhe dos bancos. Que são em tecido. Tem esse design aqui interno. Ajuste aqui em altura. O jipe Renegade tem uma ótima posição de dirigir. Banco aí bem alto. O volante aqui não é revestido em couro. A direção é elétrica. Ajuste em altura e profundidade. Comandos do computador de bordo. E do piloto automático. Esse é o painel de instrumentos. Dessa versão esporte. Painel analógico. E ao centro. Vai contar aí. Com computador de bordo. Com tela de 3.5 polegadas. Com várias informações. Aqui do lado fica. Os comandos do farol. O farol não tem acendimento automático. Aqui ajuste de altura do facho do farol. E de luminosidade do painel. Quatro vidros elétricos. Todos um toque. Retrovisor também elétrico. Acabamento aqui em tecido. A versão esporte do Renegade. Conta aqui com central multimídia Uconnect. Ela tem só 7 polegadas. Mas é uma multimídia aí bem completa. Tem 7 polegadas. Rádio. E também Bluetooth. Conexão aqui. Bluetooth. Informações aqui do carro. Algumas configurações. Bem completinho. Ajuste de volume. E para navegar nas configurações. Mutar. E desligar a tela. A multimídia tem 7 polegadas. Android Auto e Apple CarPlay. Sem fio. Multimídia aí. Muito boa. Rápida e fácil de utilizar. Aqui abaixo fica. O ar condicionado. Que é manual. Não é automático nessa versão. Botão aqui para desativar o assistente de permanência na faixa. Essa versão já vai contar. Tanto com assistente de permanência na faixa. Quanto. O aviso de colisão frontal. Com frenagem de emergência. Em caso de pré-colisão. Tem também 6 airbags. Controles de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. É um veículo aí. Muito completo. Em segurança. Continuando aqui. Câmbio automático aí. De 6 velocidades. Freio de mão eletrônico. Bem interessante. Botão aqui para desativar o sistema. Start Stop. Para quem não gosta. Do carro desligando. Quando para. Em um semáforo. Aqui você desativa. O Start Stop. Botão para desativar. O sistema aí. De controle de tração. Porta copos. Porta celular. Apoia braço. Em tecido. Com porta objetos. Bem amplo. Aqui tem um porta objetos. Outro aqui. Tomada USB do tipo C e USB do tipo A. E também aqui. Uma tomada 12 volts. Botão aqui. Sport. Modo Sport do câmbio. Porta luvas. Desce suavemente. E já conta com iluminação. E ótimo espaço interno. Tem alça de teto. Espelho com iluminação. No parasol. Iluminação de teto. Retrovisor não vai ser fotocromático. Aqui também conta com iluminação no parasol. Falando sobre o acabamento. O acabamento do Jeep Renegade é primoroso. Tudo aqui no material macio no painel. Material aí em Soft Touch. Muito bem acabado. Ótimos arremates. E você não vê nada com rebarba. O acabamento do Renegade é um dos melhores aí da categoria. Então é isso pessoal. Aqui é o Jeep Renegade na versão Sport 2023. Falar agora sobre a motorização. Bem pessoal. Aqui é a motorização do Jeep Renegade. Na versão de entrada Sport. É o novíssimo 1.3 Turbo. O T270. Esse motor é um motor 1.3 Turbo. 4 cilindros. 16 válvulas flex. Com injeção direta de combustível. Esse motor rende até 185 cavalos com etanol. 180 com gasolina. E tem um torque máximo aí de 27.5 kg de torque. A transmissão. A transmissão é automática do tipo conversor de torque de 6 marchas. Já conta aqui com manta acústica e térmica. Esse motor aqui é muito bom. Potente e econômico. Deixa o Renegade aí com desempenho aí surpreendente. Consegue fazer 0 a 100 aí abaixo dos 9 segundos. Esse motor ficou muito bom aí no Renegade. Bem pessoal. Aqui detalhes do consumo do Renegade segundo o Inmetro. Ganhou C na categoria e C no geral. E os dados são 7.7 km por litro de etanol na cidade. 11 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada faz 9.1 com etanol. E 12.8 com gasolina. É um ótimo consumo aí para um SUV. Compacto aí de mais de 1.400 kg. E bem completinho essa versão. Então pessoal. Essa aqui é a versão esporte do Renegade 2023. Essa versão vem muito completa. Tem 6 airbags. Controles de tração e estabilidade. Multimídia de 7 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio. E tem também os assistentes de condução. Como assistente de permanência na faixa. Assistente de colisão frontal com aviso visual e sonoro. Além de frenagem autônoma de emergência. Agora falando um pouco sobre os preços dessa versão esporte. Essa versão vai partir aí de R$ 134.190,00 na cor preta. A pintura prata Violet custa mais R$ 1.553,00. Com isso a versão aqui do vídeo tem o preço sugerido aí de R$ 135.743,00. Agora se você quiser colocar o kit opcional Park Premium. Que vai adicionar rodas em liga leve aro 18 polegadas. Além de revestimento em couro dos bancos. Esse opcional vai custar aí mais R$ 5.490,00. Com isso pessoal a versão aqui esporte com o Park Premium e pintura metálica. Vai ter preço aí de R$ 141.233,00. Lembrando que esse é o preço vigente na concessionária no mês de janeiro de 2023. Podendo ter alterações dependendo do mês e da concessionária. E aí pessoal, curtiram o Jeep Renegade Sport 2023? Pagaria aí R$ 135.000,00 nessa versão aqui com pintura metálica? Comenta aí a opinião de vocês. No mais, esse foi o vídeo. Se gostou, deixe um like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu!